Oh, 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 yeah Ana, por Deus, onde esteve na noite, na rua Ana, yeah, yeah, Ana Meu bem, nossa casa ficou fria Oh, oh, Ana, sem você fico louco Oh, 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 oh Eu nem sei como dizer que o amor que eu sinto é tão grande e sincero que o mar não ousa sufrir Oh, 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 oh Fui seu, eu fui seu, fui seu, agora só restou a Deus Eu nem sei como dizer que o amor que eu sinto é tão grande e sincero Que o mar eu ousa suprir Ah 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 Fui um tolo, fiz asneira, oh Ana Sem você fico louco, oh Sem você fico louco, oh Sem você fico louco Sem você fico louco Sem você fico louco